Olá, o Conexões está de volta com programas inéditos. Agora você pode se aprofundar ainda mais nos temas debatidos, já que o programa será dedicado a apenas um assunto. E hoje o tema é o turismo em Goiás. Vamos falar das possibilidades econômicas desse segmento e também da influência dos eventos esportivos que vão ocorrer no Brasil nos próximos anos sobre o turismo no Estado. E para falar sobre isso, vamos conversar com a professora Regina Jordão, que é coordenadora do curso de turismo e hospitalidade do Instituto Federal de Goiás. Olá, professora Regina, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. E também vamos conversar com o professor Leonardo Ravaglia, que também é do curso de turismo do IFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, e antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma matéria explicando um pouco mais sobre o turismo no Estado de Goiás. Goiás é um Estado que oferece atrativos para turistas de diferentes perfis, que buscam lazer, aventura, contato com a natureza e com patrimônios históricos, ou ainda encontros de interesse profissional. Os atrativos do Estado podem ser ordenados em quatro destinos principais. A região do Rio Araguaia, com cidades como Aruanã, Aragarças e Luiz Alves. As cidades das águas termais, como Caldas Novas e Rio Quente. Cidades com patrimônio histórico, como Cidade de Goiás, Corumbá e Pirinópolis. Ou então a região de grande biodiversidade, como Alto Paraíso, Cavalcante e Formosa. O presidente da Goiás Turismo destaca que tem sido feito um amplo trabalho de divulgação dos destinos turísticos em Goiás. E que durante a Copa do Mundo esse trabalho vai se intensificar. Nós estamos aí trabalhando muito agora, focando na parte de promoção. A demanda da Copa no país é muito grande, ela vai movimentar o país como um todo. E aqui em Goiás não vai ser diferente, nós vamos ter aí sete jogos em Brasília. E a gente sabe que o turismo de Brasília, muitas das vezes, busca o nosso Estado. Nós temos várias cidades, exemplos de Pirinópolis, que são muito procuradas pelas pessoas que estão em Brasília. Então sim, nós vamos fazer um trabalho, que é o Goiás com a bola toda. É um projeto que nós vamos estar fazendo uma mídia muito específica em Brasília para atrair o turista que procurou a cidade de Brasília, a capital do nosso país, para poder realmente desfrutar do nosso Estado. O presidente ressalta ainda que o governo tem investido mais no setor. O que reflete no crescimento do número de turistas que visitam o Estado. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em 2012, houve aumento de 135% de viagens realizadas em Goiás e de 279% das viagens geradas pelos goianos. Conforme a pesquisa, Goiás é hoje o sexto Estado em número de turistas. Outro indicativo expressivo apontado pela Secretaria da Fazenda de Goiás é que em 2013 foi arrecadado cerca de R$ 865 milhões em impostos estaduais, com as atividades características do turismo. A arrecadação apresentou crescimento de 22% em relação a 2012. Já em relação aos empregos, segundo o Ministério do Trabalho, o turismo gerou mais de 51 mil empregos formais em Goiás, representando quase 4% do total dos empregos formais gerados no Estado. Para a professora do curso de turismo do Instituto Federal de Goiás, apesar do setor ter se desenvolvido nos últimos anos, é preciso divulgar mais alguns destinos, principalmente a capital Goiânia. Aqui em Goiânia, eu acho que não tem sido trabalhada a atratividade da cidade, ou melhor, tem sido pouco trabalhada a atratividade da cidade. As próprias agências de viagens, os hotéis, pouco divulgam a cidade de Goiânia. A cidade é divulgada pelo poder público, até pela mídia turística, como Capital dos Parques, Capital Arte Decor. E não existe nenhum roteiro para mostrar esses parques. Nós não temos um city tour, não tem um roteiro que é oferecido para que o turista possa conhecer esses parques. Quando se fala no Arte Decor, a cidade está feia, está suja. Outro problema destacado pela professora é a falta de infraestrutura nas cidades e a deficiência do aeroporto Santa Genoveva. Vem sendo discutido há tempos aí, a história do puxadinho, mas a gente vê que o aeroporto ainda não está pronto para receber uma demanda maior de turistas. Tem essa questão das cidades do interior, muitas delas têm uma procura, têm uma atratividade grande, têm uma procura, um fluxo de turista constante e que as pessoas ainda não estão preparadas para receber. É questão da infraestrutura, tanto hoteleira, gastronômica, ainda falta muito nas pequenas cidades. A questão do aeroporto é um problema não só em Goiás, mas um problema no Brasil. Nós precisamos realmente rever muitos conceitos, rever muitas formas de receber melhor o turista. Com certeza, o aeroporto de Goiânia também passa por dificuldade, como todos os aeroportos do país. Mas eu acho que já se deu alguns passos positivos, eu acho que nós estamos no caminho certo, precisamos realmente ter uma seriedade no que se tange a tratar bem o turista. Nós estamos fazendo algumas campanhas também educativas para receber o turista bem. Eu acho que essa parte realmente de movimentação, de transporte, de logística, o país como um todo, até pelo seu crescimento, ele está passando por essa dificuldade. Bom, então para começar o debate, gostaria que vocês, professores, respondessem qual é o perfil desse turista que busca Goiás. Qual seria o perfil geral desse turista? O que ele tem, por que ele tem vindo a Goiás, o que ele tem procurado no estado de Goiás? Professora, eu gostaria que você começasse. Bom, Camila, esse turista que busca o estado de Goiás, ele tem um perfil diferente nos diversos municípios. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, o forte é o empresário, é aquele que busca o turismo de negócios. Então, nós temos bastante eventos corporativos, que também é o forte do grande fluxo de eventos na cidade. Nós temos o turismo de compras e temos aqui também um perfil de um turista que vem aumentando também, que é o turismo de saúde. Porque nós temos uma força muito grande na área de oftalmo, de queimaduras, de oncologia, entre outras. Já há destinos como Caldas Novas, já é um público mais da melhor idade, que busca um turismo de saúde, um turismo de descanso. Pirinópolis, a Chapada dos Veadeiros, já é um público, também é um público de família, é um público que busca lazer, descanso, mas também já busca pelo próprio potencial turístico do local, turismo de aventura, um turismo mais radical. Chapada também é um turismo esotérico, mais espiritual. Agora, o que a gente vê aqui é que esse turista é mochileiro, que são pessoas que vão em grupos e levam barracas a campo, não consomem muito nos locais, não deixam receitas, digamos assim. E outros que já têm uma classe social e econômica mais alta, porque o destino Goiás é caro em relação ao Brasil, de uma maneira geral. Como o Vício lê na reportagem, Goiás é o sexto destino turístico do Brasil. Então, é um número bastante expressivo. Só que a gente tem algumas vantagens para alcançar esse número que outros estados não têm. Então, por exemplo, uma cidade como Brasília, o Distrito Federal está dentro praticamente do estado de Goiás e qualquer viagem que ele faça ser para o estado de Goiás e conta com turistas de fora, isso realmente aumenta bastante esse número expressivo que a gente viu na reportagem. Esse turista de Brasília e também o turista de Goiânia, ele é responsável por criar alguns dos principais fluxos turísticos aqui no nosso estado. Se a gente pegar Pirinópolis, tem muito turista de Brasília que vai para Pirinópolis, principalmente turismo de final de semana. Cidade de Goiás, apesar de receber mais pessoas de Goiânia, proporcionalmente ao de Brasília, também tem muito esse perfil de final de semana. Então, os nossos destinos também sofrem muito com a sazonalidade. Um caso que não sofra tanto com isso é o caso de Caldas Novas. Por quê? Porque eles conseguiram diversificar um pouco mais o turista que chega no destino Caldas. Então, eles têm tanto o turista da terceira idade, como a professora Regina falou, temos o turista de lazer de final de semana, que nós, todas as pessoas, o pessoal de Goiânia, Brasília, Uberlândia, vai no final de semana para aproveitar os clubes lá da região. Tem o turista de shows, então tem um calendário de eventos já razoavelmente expressivo lá em Caldas Novas, dentre outros destinos um pouco menores e um pouco menos estruturados. Então, a gente pode citar a própria Chapada dos Veadeiros, que apesar de já ser um destino conhecido internacionalmente, ele tem um perfil totalmente diferente de Caldas Novas. Inclusive, o número de turistas é muito menor. Apesar de ser menor, não significa que seja desejável que aumente esse número de turistas, até por impactos ambientais, dentre outros fatores. E as populações dessas cidades, muitas reclamam, por exemplo, Goiás, Pirinópolis, em épocas de alta temporada, em que existem muitas pessoas, às vezes a cidade fica um pouco impraticável, difícil de viver nessas cidades. Essas populações, elas têm recebido retornos, tanto financeiros, sociais, desse turismo que tem sido feito em Goiás? Olha, Camila, esse é um problema sério. Até complementando o que o professor Leonardo falou, por exemplo, Pirinópolis. Os brasileiros frequentam bastante, vêm de Brasília e Anápolis, e a maior parte dos empresários em Pirinópolis, eles são de Brasília. E o turismo de Pirinópolis é um turismo caro. Inclusive, até já se tentou lá ter dois preços, para o morador e para o turista. E é o que a gente vê que acontece em Caldas, que a população local vai indo cada vez mais para a periferia, porque ela não participa do processo. Há um impacto de um aumento no campo imobiliário, há uma inflação muito grande em todas as áreas, e a comunidade local não consegue acompanhar. E eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando aí perante esses grandes eventos. Porque com toda essa reestruturação imediata para atender um turista, não está se pensando no morador, que vem sofrendo aí nos últimos sete anos com uma série de mudanças e que, na realidade, impactam na vida dele. Ele não é conscientizado e não é convidado a participar. E aí, nós temos até o exemplo na cidade de Goiás, que agora isso está mudando um pouco, mas o morador recebia muito mal o turista. Porque você imagina, todo final de semana, você recebendo Pirinópolis, N pessoas que invadem o seu espaço, que é muito diferente para um empresário receber um turista, porque ele vai ter lucro, do que um morador, que, na realidade, não vai ter lucro nenhum com isso. Aqui em Goiânia, eu acho que a gente não sente tanto, porque é um turismo maior de eventos e negócios, ele acontece mais durante a semana, e final de semana com turismo de lazer, turismo de compras, são em áreas que impactam, sim, o trânsito e tudo mais, mas que não afetam tanto a vida da população goianiense. Uma questão que é muito forte dentro dos estudiosos de turismo é exatamente essa relação entre impacto, as relações entre a população autóctone, a população local e os turistas. Então, essas relações sociais, culturais, elas influenciam muito na região, no estilo de vida das pessoas. Então, por exemplo, imagina uma pessoa vindo de Brasília, vindo de São Paulo, vindo de Goiânia, lá numa cidadezinha do interior para praticar ecoturismo. Ele tem toda uma bagagem cultural que ele traz a essa outra cidade, e muitas vezes, mesmo que inconscientemente, tenta impor isso para a população local. Então, tem muito conflito cultural que, às vezes, o turismo pode provocar. No caso de Goiás, isso acontece em boa parte do Brasil, existe um fenômeno muito interessante, apesar de ser um fenômeno que o turismo provoca, que não é o desejável, que a professora Regina falou. O que? As pessoas de fora, das grandes cidades, que realmente faturam com o turismo. Os principais impactos econômicos, as principais fontes de divisa derivadas do turismo vão para as mãos da população de fora. No caso de Perinópolis, boa parte dos empresários de Perinópolis são de Brasília, alguns são de Goiânia. Chaparro dos Veadeiros, a mesma forma. Alguns guias, inclusive, também são de fora. Caldas Novas, podemos citar qualquer outro destino turístico aqui no estado de Goiás. E aqui, só complementando também, que eu acho que é um problema sério aqui em Goiás, essa visão imediata, eu acho que se trabalha o turismo com imediatismo, e não com planejamento. É que também o turista se sente explorado, porque os preços praticados aqui são compatíveis com preços de destino já muito consolidados aqui no Brasil e tudo mais. Então, determinados municípios que não têm estrutura, eles praticam esses preços que são praticados por outros que têm. E aqui falta muito essa visão empresarial mais consolidada das pessoas que mexem com o turismo. Exatamente, com certeza. Vou ter que interrompê-los um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua debatendo o turismo no estado de Goiás. Já estamos de volta com Conexões, que hoje debate o turismo em Goiás. Para falar sobre esse assunto com a gente, estão aqui no estúdio a coordenadora de turismo e hospitalidade do IFG, professora Regina Jordão, e também o professor Leonardo Ravaglia, que é do curso de turismo do IFG. Para continuar nosso debate, a gente falou um pouquinho da relação com a população, mas agora vamos falar dos profissionais formados. Goiás absorve esses profissionais formados agora no curso do IFG, que é o único no estado. E existe uma formação, uma preparação para esses alunos saírem e conseguirem entrar no mercado? Como que é essa formação? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vou começar com o professor para mudar. O mercado de trabalho em turismo, ele tem uma amplitude até razoável. No caso específico da cidade de Goiânia, a gente pode citar a hotelaria, e que nos próximos meses, nos próximos anos, até 2016, existem alguns hotéis que serão abertos aqui na cidade, em diferentes estágios de construção, de captação de investidores. Então, atualmente, são previstos até 2016 oito, nove hotéis novos aqui na capital, inclusive hotéis de quatro, cinco estrelas, hotéis de alto padrão. A questão dos eventos, então a área de eventos aqui na cidade é muito forte, Goiânia está entre as oito capitais em captação de eventos. Em relação ao estado de Goiás como um todo, opa, antes ainda, o turismo de saúde, então, hotelaria hospitalar, profissionais voltados para a hotelaria hospitalar. Turismo de compras, o turismo de compras, Goiânia recebe muita gente de fora para fazer compras em Goiânia, só que o turismo de compras em si não está estruturado o suficiente para receber a contento esse tipo de turista. Em relação ao estado, temos um potencial muito grande que é o do ecoturismo, turismo de aventura, turismo em áreas naturais como um todo. Alguns lugares estão menos estruturados, como é o caso da região de Terra Ronca, São Domingos, o Nordeste, o Goiano, e temos outras regiões que estão um pouco, e apenas um pouco, mais estruturados, como as Cachoeiras de Pirinópolis, da cidade de Goiás e a Chapara dos Veadeiros, que já é um destino conhecido internacionalmente. Temos um potencial muito grande, mas ainda há muito o que fazer. E é aí que entra a boa formação dos profissionais. A gente precisa muito, mas muito, de pessoas capacitadas, qualificadas, engajadas e com espírito empreendedor, para fazer com que o turismo no estado de Goiás se profissionalize ainda mais e cresça, e que diversifique os produtos turísticos que são oferecidos aos visitantes. O que você acha, professora? Olha, complementando o que o professor Leonardo falou, o que acontece? E aí não é só aqui em Goiás, é de uma maneira geral. O mercado de trabalho que é oferecido para o profissional de turismo e hotelaria paga pouco. E hoje há uma tendência cada vez maior também da característica do profissional empreendedor. Porque eu acho que esse profissional que está se formando aqui, ele precisa também parar de pensar apenas em Goiânia, no estado de Goiás, como mercado de trabalho. Porque aqui o turismo ainda está engatinhando. Tem vários outros destinos consolidados. E, na realidade, nós precisamos realmente de profissionais capacitados para fazer com que esse turismo alavanque. No entanto, por ser um curso novo, os profissionais que estão no mercado, eles têm a prática. E nós os respeitamos muito, porque eles entendem muito de turismo. Mas aí, em contrapartida, há um pouco de receio da absorção dos nossos profissionais. Agora é que há uma política maior desses empreendimentos turísticos contratarem, para alguns isso é até base, é norma, pessoas formadas na área. E aí, complementando o professor também, a parte de A e B vem crescendo muito. Inclusive, os garções tiveram agora um aumento expressivo no sindicato. Então, eu acredito que é uma profissão, e que aí, por pesquisa, a gente vê que também é muito carente. Agora, terminando, Camila, eu acho que o nosso aluno também, o perfil do nosso aluno, ele deixa um pouco a desejar. Por quê? As pessoas acham que turismo é festa, é viajar. E aí, eu acho que falta, sim, também o maior interesse em capacitação do nosso profissional. Porque aquele que é bom, que faz o curso levando a sério, que estuda por fora, que se atualiza, esses egressos nossos, eles estão no mercado. E muito bem, obrigada. Agora, tem alguns, o nosso mercado não tem como absorver todos. Por melhor que seja, o curso, os professores, etc., se não houver esse espírito de empreendedorismo, de profissionalismo por parte de quem está procurando esse tipo de curso, realmente não... É, e se eles acharem que já vão entrar ganhando uma fortuna, é aquela questão, o profissional entra num hotel, ele tem que passar por todos os setores, até chegar a uma área gerencial. Então, eu acho que falta um pouco, assim, também de paciência. Aí, eles acabam vendo um outro mercado onde eles ganham mais e eles migram. A gente vai ter dois eventos grandes, um nesse ano, que é a Copa do Mundo, e as Olimpíadas daqui a dois anos. Muitos reclamam no Brasil da falta de preparo do pessoal de turismo para atender, principalmente, os turistas estrangeiros. Dificuldades, principalmente, em relação à língua, as pessoas que não conseguem se comunicar muito bem com esse turista que vem de fora. Como é que é a situação aqui em Goiás? Também é assim? Como é que vocês acreditam que nós vamos receber esse turista que pode vir para Goiás de Brasília, como o presidente da Goiás Turismo falou? Como é que a gente vai conseguir receber esse turista aqui no Estado? Olha, Camila, a gente estava até conversando aqui, antes de começar a ser gravado, um problema grande que a gente vê é a falta de integração entre os setores. Então, às vezes, se desenvolve o setor hoteleiro e esquecem dos demais. Então, eu acho que já deveria estar havendo uma preparação desses profissionais de uma forma integrada, de uma forma sistêmica, porque o turista é recebido lá no aeroporto, ele já tem contato com o taxista, e dali ele vai para o hotel, depois para o restaurante. E se tiver uma recepcionista, um intérprete, que vá para o aeroporto fazer um receptivo, isso é um conjunto de ações de vários profissionais que têm que estar engajados para receber bem esse turista que está chegando. E aí, o que a gente vê? São ações individuais. Teve até uma questão na Goiás Turismo, que eles estavam com uma verba para capacitar os taxistas na questão da língua estrangeira. E eles não quiseram. Então, é muito difícil você convencer esses setores da necessidade dessa integração. O Rio, que é um grande polo turístico, eu peguei um táxi no Rio, no Leblon, e o motorista falou que ele não sabia andar na principal rua do Leblon, porque ele era taxista em Copacabana. Então, como é que vai receber um turista? E a mesma coisa aqui. Nós temos vários alunos, várias pessoas que são intérpretes, que, inclusive, na época do FICA, nós disponibilizamos. Mas eu acho, e como tem várias empresas de eventos, que fazem isso aqui em Goiânia, que disponibilizam intérpretes e tudo mais, recepcionistas. Mas aí eu acho que o problema é maior. Complementando aqui a questão do show do Paul McCartney. Você foi. Tinham várias pessoas com uma camiseta. Posso ajudar. Aí você chegava para a pessoa, ela não tinha informação nenhuma. Então, eu acho que não é nem só o problema da língua estrangeira, é da língua portuguesa mesmo. Eu acho que precisa haver a comunicação, que é o principal fator. Eu acho que todos esses setores já deveriam estar sendo organizados pela Goiás Turismo, já tendo reuniões, já selecionando essas pessoas, já ouvindo as entidades envolvidas em que cada uma pode contribuir para não chegar em cima da hora. Essa questão de turista estrangeiro, ela vai muito além do que apenas a língua. Você saber a língua que ele está falando. Tem muito mais uma questão de hospitalidade, do bem receber, do que exatamente você saber falar a língua dele. E esse é o problema básico. Como a professora Regina falou, o caso do Paul McCartney, que a gente vai no show e às vezes a pessoa que está ali exatamente para isso não faz o seu trabalho acontento. Centro de atendimento ao turista, que é o local onde deveria ter a pessoa mais capacitada para falar sobre turismo na cidade. Às vezes você chega no centro de atendimento, que no caso, por exemplo, da rodoviária, é no lugar mais escondido possível, imaginável ali, você chega e não tem material. A pessoa não sabe qual é a agenda do dia, a pessoa não sabe se tem alguns outros roteiros para fazer. Você pergunta alguma coisa para a pessoa, ela te fala o básico do básico, qualquer um entrando na internet em um minuto já sabe aquelas informações. Então não tem aquele diferencial, não tem aquele interesse em saber mais e atender bem o turista. Então isso que realmente falta. Em relação à Copa do Mundo, eu vejo muito essas estimativas do governo federal muito superestimadas. Então como se a Copa fosse a panaceia que ia melhorar o turismo no Brasil e que a gente começaria a receber um patamar de turistas bem diferente do que a gente já continua recebendo. Segundo o governo federal, entre os meses de junho e julho, deveremos receber cerca de 600 mil visitantes estrangeiros. Só que não está falando que são 600 mil visitantes que virão para a Copa do Mundo. Imensa parte desse contingente já são de turistas que normalmente já visitam o Brasil independente de Copa do Mundo, Olimpíadas e qualquer outra coisa. Foram colocadas à venda 3 milhões de entradas para os 64 jogos da Copa do Mundo. Entre 75% e 80% são para os próprios brasileiros. Então apenas 20%, até menos em vários jogos, vão ser para turistas estrangeiros. Eu não duvido nada, e com certeza vai ser assim, que os 64 jogos estarão lotados. Mas mesmo que estejam lotados, um estádio de 40 mil pessoas, como o de Cuiabá, como o de Curitiba, você tira 80% disso e apenas 20% de estrangeiros, você vai ver que mesmo somando todos os jogos, os tais 600 mil fica muito longe ainda de se chegar a esse patamar. E aqui, Camila, só complementando, como o secretário falou, é claro que a gente espera esse turismo, que esse turista venha à Goiânia. Então é um bom momento para você fidelizar esse turista, para ele vir ter vontade de voltar. Mas aí quando a gente vê a infraestrutura aqui, as ruas esburacadas, o trânsito caótico, a questão da má sinalização, eles já fizeram ações nesse sentido, mas ainda deixa a desejar. O professor falou do Cátio. O Cátio no aeroporto, a maior parte do dia, ele está fechado. A gente, quando entra, tem pouco material, e assim, até a aparência, do piso, do sofá. Então aí é uma série de questões que realmente eles têm que estar preocupados, não só com a língua estrangeira, com o número de leitos, mas problemas de base, porque o turista vai andar na rua, vai pegar ônibus. A gente vai falar mais, principalmente, sobre a infraestrutura de Goiânia e também alguns outros problemas, como o aeroporto, no próximo bloco. Não saia daí! Você assiste agora o último bloco do Conexões, que hoje trata sobre o turismo no estado de Goiás. Estão aqui conosco para falar mais sobre este assunto a coordenadora do curso de turismo e hospitalidade do IFG, professora Regina Jordão, e também o professor Leonardo Ravaglia, que é professor do curso de turismo do IFG também. Bom, para complementar o que a gente começou a discutir no bloco passado, Goiânia é uma cidade que atrai muitos turistas, como vocês falaram, mas que ainda deixa a desejar em vários pontos, principalmente naquilo que se refere a destinos turísticos, eminentemente turísticos. A professora Clarinda falou que falta roteiros turísticos em Goiânia, a cidade não valorizou muito essa questão do arte-deco. Professora, o que a senhora acha que poderia ser feito para melhorar a questão do turismo em Goiânia, para que viessem mais turistas mesmo, para aproveitar a cidade, não só para negócios, ou não só para tratamentos de saúde? Bom, Camila, eu acho o seguinte, que primeiramente eu acho que precisaria haver um mapeamento do que que já foi feito, do que que tem, o que que está funcionando e o que que não está funcionando. Porque, como eu falei anteriormente, o que eu vejo aqui são ações isoladas. Às vezes, algumas entidades estão trabalhando também na mesma ação e uma não aproveita os dados da outra. Então, eu acho que aí falta integração e falta comunicação. Por exemplo, a questão dos hotéis, a questão das agências, a gente já saiu, já fez pesquisa, nenhuma agência tem pronto um roteiro para um final de semana para um município próximo à Goiânia. Então, que já houvesse, eles fazem na hora, se houver interesse. Então, é aquilo que a gente fala, é tudo muito de última hora. Então, eu acho que precisaria haver um planejamento, um projeto para fazer um roteiro Art Deco, porque os guias de turismo aqui de Goiânia, eles também já têm roteiros pré-determinados, em levar os turistas a determinados locais. Mas, assim, como a gente já falou anteriormente, os turistas mudam de perfil. Então, há uma necessidade também de fazer e atualizar sempre essa demanda, quais são os desejos e necessidades desses turistas, e, na realidade, fazer esses roteiros. Por exemplo, nós temos muitos artistas plásticos, nós temos aí um acervo, que é um dos maiores do mundo de Art Deco, a questão dos parques verdes. Goiânia é uma das cidades do Brasil que mais tem área verde. Então, tem uma qualidade de vida ainda boa. Mas aí, por exemplo, na hora que você pensa na organização do trânsito, se você for ver, ele não favorece o turista andar aqui em Goiânia. Se você for ver a estrutura das ruas, das calçadas, das avenidas, até das vias de escoamento, elas, na hora de pico, elas ficam congestionadas. E o outro problema, para mim, maior, que eu até discuto isso com as pessoas, e, às vezes, elas me interpretam um pouco mal, a questão da hospitalidade. Para mim, hospitalidade é esse bem receber com atenção, educação, cortesia, sorriso, mas infraestrutura também. Então, não adianta você chegar num restaurante, ter um prato, uma comida gostosa, se na hora que você vai pagar seu prato, o garçom já está puxando a sua cadeira, você já está quase caindo ali. Então, não há uma capacitação profissional adequada. A gente, cada vez mais, sente aqui em Goiânia que parece que as pessoas estão fazendo um grande favor. Eu trabalho com qualidade em atendimento nos diversos setores. Um grande favor em te atender. Então, a gente vê um caos aqui na saúde, no transporte. Isso tudo, como o professor falou, que vai muito mais além da língua, é o bem receber. Então, para o turista brasileiro, para o turista estrangeiro, e para nós, que somos comunidade local, e que nós participamos efetivamente desses eventos. Enfim, o que eu acho que precisa ver, para mim, maior integração entre os setores envolvidos, e não ações isoladas. Essa questão da hospitalidade do goianiense é bastante interessante, que muita gente tem essa visão que a gente é extremamente hospitaleiro, que bem recebe, e, em parte, isso realmente é verdade. O goiano tem muito essa característica de ser acolhedor. Ah, não, você está com problema, se a pessoa sabe, pode até fazer um esforço e levar até um lugar, até o local que a pessoa pediu informações. O problema é que, muitas vezes, se a pessoa minimamente não sabe da informação que a outra solicita, ela simplesmente fala que não existe, que não tem. Ah, o que tem para fazer em Goiânia hoje à noite? Não tem nada, não. Na quarta-feira, na terça-feira, a minha balada favorita não está aberta. Ah, aquele restaurante que eu sei que tem, que eu vou, não está aberto, ou seja, não tem mais nada. Então, isso falta muito no goianiense. Se a gente for olhar as opções culturais da cidade, temos opções praticamente todos os dias. Se a gente for olhar os interesses que os turistas têm ao sair à noite na cidade, boa parte dessas opções já existem, mas também acontece muito essa falta de informação. Outra questão ali de algumas entidades trabalharem de formas isoladas, isso realmente acontece bastante. Goiânia, ela tem um potencial muito grande para diversos tipos de turismo. Não que a gente vai trazer turista de lazer, uma pessoa que vem para Goiânia simplesmente para curtir a cidade, mas são tipos de atrativos que são acessórios ao motivo principal que ele veio fazer aqui. Ah, ele veio para uma reunião? Poxa, legal, mas no dia seguinte tem uma feira muito bacana que ele pode aproveitar também. essa questão de tentar aumentar o período que a pessoa fica aqui com diversas outras opções. É muito mais difícil trazer o turista somente para lazer do que trazer o turista para eventos, para negócios e a partir disso criar roteiros e produtos para esse tipo de turista para aumentar a permanência dele aqui na nossa cidade. E o aeroporto? Um problema que a gente apontou na matéria e é um problema que todo mundo que chega a Goiânia, nós já fizemos várias matérias a respeito disso, a gente entrevista as pessoas no aeroporto, elas falam, nossa, a rodoviária daqui é mil vezes melhor do que o aeroporto. O aeroporto é deficitário. Como é que vocês enxergam esse aeroporto, professor? Pois é, o aeroporto é um caso sério, porque todo mundo joga a batata quente para o outro órgão. Então, poxa, é infra-aero? É o governo federal? É o governo estadual? É o governo municipal? Eu vejo muito boa parte da bancada, dos políticos aqui no estado tentarem fazer alguma coisa para tirar aquilo ali, tirar o novo terminal do papel. E atualmente parece que as obras estão caminhando de novo. Vamos ver se agora vai. Mas um fato que não tem como negar é que o nosso aeroporto é extremamente defasado pelo potencial que ele possui. se atualmente Goiânia, o aeroporto de Goiânia tem um fluxo anual de cerca de 3 milhões e meio de pessoas, esse fluxo já está bem acima da capacidade operacional do aeroporto e poderia ser muito maior. Um fato que acontece, e eu também já fiz muito isso, é de ir para Brasília, para voar lá em Brasília, de Brasília para outro lugar, porque lá é muito mais barato, diversos voos e tem muito mais opções. Então, esse número poderia ser muito maior aqui se tivesse os investimentos necessários para isso. Eu concordo com o professor e aí eu queria fazer uma observação defendendo o aeroporto, porque como eu falei aqui anteriormente, como o secretário falou, é um problema geral do Brasil. Então, quando eu viajei agora no final do ano, que eu cheguei no Galeão, o Galeão no Rio de Janeiro, o aeroporto internacional dos mais conhecidos do Brasil, nós, primeiro, falta de ar-condicionado, em todos, que eu passei com Goiás, estavam todos problemas com Santos Dumont, problema de ar-condicionado. A questão da esteira, eu cheguei até a ir no balcão da Gol e reclamar. Três voos chegaram com a bagagem para ser entregue para os passageiros na mesma esteira. Nós ficamos quase uma hora e gente se acotovelando para conseguir pegar a nossa bagagem. É voos cancelados, todo aquele caos que está a aviação hoje. Cheguei em Goiânia, que aí mudaram o meu voo, era para eu chegar em Goiânia dez horas da noite, eu cheguei e já era mais de meia-noite. Chegamos três voos juntos e não houve problema por incrível que pareça. Então, isso para mim subiu bastante o conceito porque eles estacionaram praticamente as aeronaves no mesmo poucos minutos de diferença. Nós descemos, havia táxi para todo mundo, que lá no Rio está um problema seríssimo de táxi. Para mim, é surpresa também o taxista, tanto o que me levou para o aeroporto quanto o que me levou do aeroporto para casa. Muito atencioso, falou que está havendo um trabalho deles em relação a esse atendimento ao turista. E, assim, eu acho que, para mim, o pior é o que o professor Leonardo colocou, é realmente o espaço, a falta de estrutura para mais voos, mais horários de voos, porque as pessoas que estão trabalhando lá, que nos atendem, eu acho, assim, que houve uma melhora, tá? Eu acho que é por aí. Está caminhando. Puxadinho. Puxadinho. Mas uma característica que é muito o fim da picada é essa questão do avião parar, a gente tem que descer na chuva, no sol, onde a gente for. E o avião da passareto, que você desce aqui, você anda quase meia hora para pegar, ele fica, o hangar dele, ele fica estacionado muito longe. Não tem nenhum ônibus para buscar. Não, e não tem acessórios, não tem ônibus, inclusive faltam acessórios para pessoas idosas, para PNEs, então que deem esse apoio, né? Aí a questão da logística, a questão do espaço, da infraestrutura, deixa bastante a desejar ainda, né? Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer, professora Regina, a sua presença aqui em Conexões. Agradeço, muito feliz, por a senhora estar aqui para debater o tema. Camila, eu é que agradeço, porque para nós foi uma oportunidade única, né? De poder vir aqui e debater sobre esse assunto que é do nosso total interesse. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. Obrigada também, professor, pela presença. O prazer foi todo meu e foi bem interessante para a gente analisar o outro lado também do turismo no Estado, às vezes, as informações que chegam até nós, né? Então, a gente debater muito essa questão do turismo que pode ter outros programas para frente e outros assuntos a se tratar em relação ao turismo. Claro, professor, a gente está sempre aberto a novas discussões. Bom, e você confere agora o quadro Conexão Urbana, que traz as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos aqui na cidade de Goiânia. Para quem quiser aproveitar o carnaval em Goiânia, existem opções para vários gostos. No domingo, tem o último dia da oitava edição do Grito do Rock Goiânia no Centro Cultural Martins Sererê. 28 bandas nacionais e internacionais se apresentam a partir das 4 horas da tarde. Para quem não quer agitação no feriado, a dica é aproveitar a sétima edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões no Cine Lumière no Shopping Bougainville. Até o dia 13 de março serão exibidos 50 filmes de diversos países. Nos dias 8 e 9 de março, o grupo de dança Porcoá se apresenta no palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, com o espetáculo Chá de Fígado, Baço e Memória. A apresentação ocorre às 9 horas da noite do sábado e às 8 horas da noite no domingo. Os ingressos custam 10 reais a inteira e 5 reais a meia entrada. A classificação indicativa é 16 anos. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para o Conexões. Você faz isso nas redes sociais ou então no e-mail do programa. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti